Mas antes, um segundinho, se você é contra a guerra, se você sabe que a grande mídia está mentindo sobre a guerra, então inscreva-se aqui no canal. A gente tem uma dura e difícil missão de levar a verdade para as pessoas. Se você liga a grande mídia, a versão deles é o seguinte, o presidente da Ucrânia é um herói de guerra, o Putin invadiu a Ucrânia simplesmente porque ele é um maluco, e os Estados Unidos são os senhores da paz. E o Joe Biden está tentando a paz. É isso que a grande mídia vende. Aqui não. Aqui a gente fala sobre como a OTAN começou a expandir para perto da Rússia, como isso era uma ameaça à segurança da Rússia, como o de Kiev, um míssil, chega a Moscou em menos de 10 minutos. A Rússia considera inaceitável a entrada da Ucrânia na OTAN desde mais de 15 anos atrás. Tem relatórios de 2008, ou faz 14 anos, dos Estados Unidos dizendo que, olha, a entrada da Ucrânia na OTAN geraria uma invasão russa. Só a ameaça de entrada geraria uma invasão russa em 2008, só que esse não era o primeiro relatório sobre o assunto. Desde 2003, 2004, há relatórios dos Estados Unidos em que eles sabiam que, se a Ucrânia estivesse para entrar na OTAN, seria invadida pela Rússia. Pois bem, eles fizeram de tudo para que isso acontecesse. Então, inscreva-se aqui no canal, que aqui a gente leva a verdade sobre os fatos. Olha só as especificações sobre esse míssil. Aqui é o Kinzhal. Esse aqui é o míssil, o nome dele é Kinzhal, é um míssil russo. Aí, para você ter ideia, ele consegue acertar alvos a até 2 mil quilômetros de distância, mas se ele sair desse avião aqui, ele consegue acertar alvos a até 3 mil quilômetros de distância. Esse míssil, ele consegue carregar 500 quilos de explosivos que podem ser nucleares ou não. E aí é importante falar isso. Se forem explosivos nucleares, um míssil que não pode ser interceptado, quer dizer que a Rússia pode jogar uma bomba nuclear em qualquer país da Europa, 3 mil quilômetros, você sai ali da Rússia, ele sai de aviões. Então, da Ucrânia, 3 mil quilômetros, ele chega até a França, para você ter ideia. Da Ucrânia até Paris. E, ó, 3 mil quilômetros, um míssil que pode chegar a 12 mil quilômetros por hora, quer dizer que entre o russo no avião dele, disparar o míssil e ele chegar a Paris, que é o local mais longe que eu estou falando do míssil, são 15 minutinhos. E ele pode chegar em Berlim em menos de 5 minutos. Ele chega em Londres também em pouco tempo. O míssil também pode ser disparado de submarinos, ou seja, ele pode ser disparado do mar direto para outro país. É isso que está apavorando os países europeus. Aqui tem um vídeo, o vídeo tem muito palavrão em russo, mas em ucraniano, na verdade, do míssil aparecendo. Está aqui, ó, eu vou mostrar para você. Aqui, ó, esse é o míssil. Eu vou mostrar novamente o míssil e você percebe o seguinte. Entre ele passar e você escutar o som dele, passam alguns segundos, olha. Você percebe que são 2, 3, 4 segundos até você escutar o míssil passando? Por quê? Porque ele está acima da velocidade do som. É muito rápido. Um míssil normal, quando você vê caindo... Nessa guerra, infelizmente, vimos vários mísseis caindo dos dois lados. E você vê o míssil caindo, ele já está, geralmente, quando se filma o míssil caindo num prédio ou em alguma estrutura, ele já está na sua rota final e já está em queda, que é onde ele atinge a maior velocidade. Mas eles viajam muito mais lento do que esse míssil. Esse míssil não. Você pode ver que ele viaja numa velocidade muito alta e numa altitude baixa. Exatamente por ele estar numa altitude baixa e a velocidade dele ser muito alta, ele consegue passar imperceptível por todos os radares. O que causou espanto e causou pânico na OTAN. E quando eu falo OTAN, são países europeus que são mais perto da Rússia e também nos Estados Unidos. É o seguinte. Nenhum dos radares da OTAN detectou esse míssil. Eles só souberam quando explodiu o local na Ucrânia. Era uma base militar na Ucrânia. Eles transformaram um teatro, Maripol, Maripol. Eles transformaram ali um teatro num local para armazenar explosivos, armazenar munições. E ali tinham cerca de 400 voluntários soldados. A Rússia, as munições ficavam no subterrâneo. Então, esse míssil foi lá e explodiu o local. Não se sabe se as pessoas estão vivas ou não. A Ucrânia não informou. Geralmente, numa guerra, um lado tenta contar e aumentar o número de mortos do outro lado e tenta minimizar o número de mortos do seu lado. Então, o governo turiniano dificilmente vai dizer Olha, morreram tantas pessoas com um míssil. Só que o problema é o seguinte. Entre o russo apertar o botão para disparar o míssil e esse prédio explodir, essa estrutura explodir, foram o quê? Cinco minutos? Quatro minutos? É uma coisa muito rápida. Os radares do OTAN não detectaram isso. Quer dizer o seguinte. Eles não sabem a qual velocidade o míssil viajou. Eles não sabem. Estima-se que foi a 6.000 km por hora. Mas ele pode ter ido na velocidade máxima, a 12.000, pode ter ido a 10.000, a 8.000. Por quê? Porque não se sabe. Não apareceu em radar. Quando aparece no radar, como um míssil balístico normal, o que acontece? O radar detecta, ó, detectamos o míssil aqui. Aí ele consegue ver, consegue calcular a trajetória, o ângulo, tudo mais. Se é um míssil balístico, se não é, se é intercontinental, se não é, tudo mais. Quando não aparece no radar, simplesmente você sabe, ó, explodiu uma coisa aqui. De onde veio? Ó, parece que veio daquela direção, mas não sabemos. É exatamente isso que está causando pânico. E veja, vou repetir, esse não é o míssil mais potente da Rússia. Quando eu falei aqui, no segundo ou terceiro dia de guerra, eu falei, olha, tem uma coisa diferente nessa guerra. A Rússia não está destruindo a Ucrânia inteira, como poderia ter feito. A Rússia podia varrer a Ucrânia do mapa em um segundo. Podia só apertar um botão e acabar com a Ucrânia inteira. Não, eles estão tentando destruir o mínimo possível para conquistar o país, para pegar a Ucrânia, com a Ucrânia sem estar destruída. Porém, conforme a guerra vai avançando, a Rússia vai mostrando o seu poder. Enquanto isso, olha só o que acontece. Os Estados Unidos continuam na sua tentativa de envolver a China no conflito. Houve uma conversa entre o Joe Biden e o presidente chinês. O presidente chinês falou, olha, ninguém quer guerra, mas você sabe. Ele falou na cara do Joe Biden, olha, ele colocou o Biden contra a parede. Você não vê isso no New York Times, no CNN. Você vê as falas do presidente chinês e do presidente Biden, pelo menos o que foi dito na mídia, e eles, assim, eles colocam panos quentes em tudo. Mas o presidente chinês falou, olha, vocês dos Estados Unidos avançaram com a OTAN, nós da China também somos contra essa expansão da OTAN. Vocês estão fazendo o mesmo aqui na China, em Taiwan. E esse tipo de expansionismo não é tolerável. Mais do que isso, a guerra aconteceu por conta da expansão da OTAN. O Putin está defendendo o território dele. Nós somos contra a guerra, então vocês, se vocês querem acabar com a guerra, vocês têm que fazer um acordo de paz garantindo o que a Rússia quer, que é que a Ucrânia não entre na OTAN. O Joe Biden não quer isso. Ele quer continuar a guerra. Ele é quem pressionou para que houvesse guerra. Eu mostrei aqui vídeos dele, vídeos antigos dele, ele mostrando que ele bombardeou a Iugoslávia, que foi ele quem pediu para bombardear a Iugoslávia. Falei aqui, inclusive quem quiser informação pública, está no Google, está na Wikipédia. Se você souber inglês, então mais fácil ainda. O Joe Biden, em 1999, quando os Estados Unidos mataram mais de 10 mil inocentes, bombardearam por 45 dias consecutivos a Iugoslávia, em 99, mataram muitos inocentes. 90% da população ficou desabrigada, perdeu suas casas. O Joe Biden, ele não apenas era o chefe da Comissão de Relações Exteriores do Senado norte-americano, como ele junto com um republicano, que é o McCain, que foi até que é um didato da presidência, perdeu do Obama. Perdeu do Obama e o Biden era vice do Obama, inclusive. Ele se uniu com os republicanos, ele é democrata, e eles fizeram um projeto de lei garantindo verba para os Estados Unidos usarem força máxima. Na Iugoslávia mesmo, matando todo mundo. E na época, a grande mídia falava que a guerra era necessária, que a guerra sim. Tinha até matérias do Economist dizendo por que a guerra e tudo mais. Hoje não. Hoje as coisas mudam porque quem está invadindo é a Rússia, não são os Estados Unidos. Então a coisa está mudando de figura. E olha só, o presidente chinês, quando ele enquadra o Joe Biden, ele fala, ó, nós somos contra isso, isso e isso. E sim, nós somos a favor da paz, como todo mundo é a favor da paz. Porém, vocês obrigaram esses dois países a entrarem na guerra. O presidente da China está jogando a responsabilidade para os Estados Unidos e dizendo, ó, não contem conosco. Se vocês tentarem impor mais sanções aqui à Rússia e estender algumas dessas sanções à China, quem vai ter a economia danificada são vocês. A China nos bastidores já conseguiu que a Arábia Saudita venda esses petróleos em Yuan. já está conseguindo uma parceria inédita também com o Irã para que o petróleo seja vendido em Yuan e não em dólar. E está conseguindo, conseguiu articular para que a Índia compre petróleo da Rússia também sem usar o dólar. E a Índia também está para comprar petróleo da Arábia Saudita, estão para bater o martelo sem usar o dólar. É o fim dos petrodólares. Duas semanas atrás eu via artigo no New York Times dizendo, ó, esses mísseis, eles não têm precisão, esses mísseis, isso é fake news, a Rússia só coloca para assustar os outros. Está aí. Quando a Ucrânia ficou sabendo que o míssel tinha sido lançado, já estava explodido o local. Por quê? Porque o míssel é indetectável, só para que você tenha ideia. É isso, ó. Quem quiser nos apoiar, inscreva-se. Falou.